Oss! Como aprender Jiu-Jitsu galera? Como aprender a derrubar com eficiência? Como aprender a se livrar de uma guilhotina? É isso que vocês vão aprender nesse vídeo agora com o meu mestre Malibu, faixa coral, aluno do Hélio Gracie, do Hollis Gracie, do Rickson Gracie. Galera, esse vídeo é fantástico, você vai aprender quedas eficientes e fugas também da guilhotina. Você ainda não conhece o site www.feobjj.com.br? Corre lá nesse site, lá estão os melhores cursos do Brasil e do mundo, cursos de judô e de jiu-jitsu, que com certeza você vai aprender muito mais, melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade do seu judô e do seu jiu-jitsu também. Galera, fiquem com esse vídeo. Não esqueça, você que ainda não conhece esse canal, esse canal é o maior canal de judô e de jiu-jitsu do mundo, se inscreve aqui embaixo, inscreva-se, beleza galera? E também toque no sininho pra você receber todas as atualizações dos cursos e dos novos vídeos. Não se esqueçam, galera, em março agora eu vou estar em Garatá e vou colocar aqui pra vocês também o seminário. E também vou participar da feira Arnold Classic, que é a maior feira de esportes da América Latina. Vou estar fazendo um seminário lá. Quem comprar a entrada do meu seminário lá no www.soucompetidor.com.br não paga pra entrar na feira. Além de você participar do meu seminário, você não paga pra entrar na feira. Vou estar ministrando um seminário lá com o Carlão Barreto, do canal Combate, galera. Então é isso aí. Curta, compartilha, se inscreva, e fique com esse vídeo fantástico aqui do mestre Malibu Faixa Coral, galera. Osss! Então, eu acho que a gente tem que, como professor, a gente deve começar a atuar a aula sempre em pé, porque se acontecer alguma coisa, tanto na competição quanto na vida real, vai ser em pé que vai começar. Aê, meu irmão, vamos sair da porrada aqui! Aê, meu irmão, foi um prazer, meu irmão. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Então, vamos fazer só mais uma arqueada aqui, uma outra pegada. Andou pra cima de mim, andou pra cima de mim. Andou pra cima de mim, andou pra cima de mim. Eu vou entrar agora aqui, ó. Debaixo da bunda dele. Só que eu vou, eu não vou levantar ele aqui. Se eu levantar ele aqui, nessa gravidade aqui, ele vai me jogar um peso enorme no meu ombro. E vai machucar o meu lombar. Quando eu faço isso aqui, eu dou uma... Pode ficar parado. Não cai não, cara. Não cai não. Eu vou, ó, tava aqui. Eu vou abrir a perna e vou dar uma barrigada nele aqui, ó. Vou levantar ele aqui e vou jogar ele pra lá, com a cabeça. Levanto e derrubo com a cabeça. Vamos lá. A mesma coisa da primeira com outra pegada. Vamos. A primeira, a quem não conhece, reza e segura o polegar. É outra pegada. É o teu amorzinho que segurou o polegar. Ou assim. A gente só segura uma pessoa assim quando tá namorando. Aí você vai, ó, meu amor. Uma pessoa, quando você segura, você vai segurar assim, vai segurar assim ou vai segurar aqui. Tá? Então, quando eu segurar... Nessa pegada tem que... A outra você segura aqui. Aí a gente vem segurando a perna, a gente segura, na verdade, com essa parte. Tem que trazer essa parte pra gente. Agora eu tô fazendo a mesma queda. Só que segurando na... Na... Traz da... Da bunda. Eu fico bem levinho de... De levantar. Não, 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 não. Hein? Não, não. Eu gosto de um double leg. Essa perna que nós estamos fazendo. Boa, muito boa. Aqui você entrou bem. Mas, ele veio pra fazer o tempo de vida com isso. Como sempre eu vejo. Mas entra na linha de baixo. É, só pra eu poder. Ó, ele não conecta. Você, tá vendo assim? Fica aí mesmo. Quando ele não conecta aqui, ele, porra, fica fácil de eu pegar a guilhotina. Se ele me der essa pancada aqui, eu caindo pra trás, eu fiquei, pô, a mão já não vai entrar. Isso que é importante quando eu for entrar, ele tá igual uma bala. Como se você fosse vivo. Tem que furar o cara. Mas agora eu vou mostrar a guilhotina. Se ele entrar mal feito aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é esse... Eu vou jogar a mão da frente, na direção, um sprawl, na verdade. Eu vou jogar minha perna pra trás e essa mão vai entrar na frente aqui. Tenta vir pro divagão. Não vai vir. Agora o que que eu vou fazer aqui, ó. Vem todo mundo pra cá, pra poder ver. Essa minha mão que bloqueou, vai botar a palma da mão pra baixo. Palma da mão pra baixo e a outra pra cima. O detalhe aqui agora também, é ele botar a cabeça dele mais colada agora em mim aqui. Se a gente tiver aqui, ele tira. Eu colo ela aqui. Agora eu vou virar minha mão pra cima. Minha mão tá aqui. Vou trazer a cabeça dele pra cá. Fecha o puto dele. Vem, defendi, fechei meu cotovelo. Peraí, é muita pressão, né? Olha o joelho dele. Então vamos fazer um pouquinho pro outro. Bloqueou. Tá? Palma da mão pra baixo, palma da mão... Fecha o cotovelo e vira. Palma da mão pra baixo, palma da mão pra cima. Fecha o cotovelo e vira. Vira com o polegar pra cima. Vou entrar no bando. Você vai me olhar ali no time. Deixa eu... Eu vou mostrar assim, você entra. Porque o ombro é ruim. Não, eu vou tirar... Eu vou tirar... Eu vou tirar... Eu vou tirar o meu peixão. Eu vou tirar o meu peixão. Eu vou tirar o meu peixão. Tá? Normalmente eu ia fazer pra esse, né? Eu gosto da queda aqui. O meu ombro tá ruim pra mostrar. Vai ficar mais difícil. Então, o cara me gola. Eu tiro aqui. Ó, aqui não consigo mais me atender. O que que eu vou fazer? Vou botar essa mão aqui, ó. E aqui eu falo um pouco. Muitas... Deixa eu fazer um grandão primeiro. Vem cá. Leva lá. Eu vou botar essa mão aqui. Essa mão aqui. A alavanca dele é me se esticar. Se estica. Vai me pegar. Agora, me pega... Me leva pra cima, né? Vai. Eu vou botar esses ganchos aqui, ó. Aqui ele não vai conseguir me pegar. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou calçar o pé atrás dele aqui. Eu vou fazer isso aqui. Bom. Ele vai lá, vai lá, vai cair em atalho. Se ele cair em atalho, ele vai continuar pegando ele aqui. Agora, eu vou com a mão. Vou andando. Ou vou vim pra cá. E ataco o braço também. Então... Deixa eu fazer com o menor agora. Você viu que não. Você viu os outros, né? Ficou figurado dos outros. Tá bom? Então, eu tenho que ligar a mão do meu tiro. Eu tenho que quebrar essa alavanca dele aqui, ó. E aqui. Se ele derrotar, eu vou pegar com esses ganchos. Aqui, com o outro também. Os dois ganchos. Quando eu descer, vou calçar aqui, ó. E vou dar esse toque aqui. Vou andar pra cá, ó. E vou cair aqui. Aqui, ó. Eu vou com mão, com mão. Bateu lá, né? Bateu com o pé? Bateu. É, porque ele dá muita presa. O cara não consegue... É... Bateu, porque é muita presa. Sim. Então, eu vou dar essa alavanca. Se por acaso, vou pro nosso senhor, vai ficar com o braço. Entenderam? Bateu, professor. Mostra mais uma? Aí não, aí não. Essa mão aqui. Aí não. Vamos suar, vamos suar. Vamos suar. Vamos suar. Vamos suar. Bum. Cair aqui. Mão por mão. Vou andando pra cabeça dele aqui. Vou levar pressão no ombro. Pra cabeça dele. Boa, rapaziada! É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer mais vídeos assim, comente aqui, compartilha e se inscreva. Não esqueça de comentar, porque o seu comentário é muito importante. Galera, muito obrigado. E se inscreve aí. Dá uma força. Ativa o sininho de notificações. Dá um pulinho lá no site www.feobjj.com.br Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Aquele salve, salve. Os!